Novamente, Paulo Atejano. Um abraço para Paulo Atejano. Parabéns, Freire. Valeu, Gabriel. Gabriel, parece-se, é de nós fazer 50 shows. Gabriel, durante o dia, existe todos os 50. Manda um salve para o meu amigo Cuca Beludo. Valeu. Valeu, Paulo Atejano. E aí, galera, Tomasturbado, também curtindo este show Cidade Capital. Tomasturbado, agradece. Valeu, Tomasturbado. Aí, Jacinto Pinto curtindo este show. Tomasturbado. Mais uma vez, Paulo Atejano. Parece que nunca vai deixar de curtir este show. Valeu, Paulo Atejano. E Freire. É João Pessoa. Freire, essa é para você. Você. O meu Pinto. Também curtindo este show. Tomasturbado, mais uma vez. Curtindo este show. Vai, Freire. Compartilhe este show. É de uma pessoa. É para nós. Tomasturbado. Salve para... Mico Mel. Assim como Gabriel Variedades. Assim como Paulo Atejano. Assim como outros e outros. Tomasturbado. Também não perde um show de Rinaldo Pereira. Mandou alô para Freire. Lá em João Pessoa. Tomasturbado e Paulo Atejano. Uma dupla. Coca. Meludo. Paula Atejano. Está assistindo. Valeu, Freire. Boa ideia, meu caro Gabriel. Firmo e... Ao vivo. Valeu. Vou partilhar este show. Produzir. E fazer doação para este show através de um super chat do YouTube. Ele diz, sua maior fã. Quem é, Freire? Diga aí, quem é? Lógico, quem é? Diga aí. Égla Correia. Valeu, Égla Correia. E agora, galera, vamos atender o pedido de Freire. O irmão de coca peludo. Um alô para... Gabriel é apaixonado por este show. Segura, Gabriel. O alô para Anderson Carneiro. Lá no Paraná. Lá na área lá do Paraná. União Soviética. Valeu, Aê. União Soviética. Valeu. Malu para a União Soviética. União Soviética. Andinaldo Pereira. Valeu. Malu para o presídio da Paraíba. Malu para Jacinto Pinto. Estamos curtindo este show. Para ganhar. Para perder. Salve para... Com o cabeludo. Valeu. Poesia. Senhor Strik. Tandinaldo. Tem uma aranha. Abraço para a Benjamin Rola. Curtindo este show também. Valeu. Valeu para a União Soviética. Curtindo este show. Rio de Janeiro também. Curtindo este show. Valeu. Salve para o seu Madruga. Valeu. União Soviética. Também curtindo este show. Tomás turbado. Malu para Tomás turbado. Tomás turbado. Tomás turbado.